Seguimos aqui com o quadro Vereadores em Ação, estamos com a vereadora Eulina Canafístola, onde hoje ela, em sua tribuna, falou aí sobre um ofício na qual ela fez e foi atendido mais um, e a gente quer saber, ô Eulina, fale mais um pouco também aí a respeito deste ofício que foi aceito hoje. Bom dia a todos. Há uns 20 dias atrás, a comunidade do Mercado Público, que ali é onde o pessoal se reúne muito bem, estava passando por um momento difícil, um esgoto a céu aberto que estava lá dentro do mercado, e eu encaminhei um ofício ao secretário de Agricultura, e ele me falou que não era com ele, ele era com o secretário de obra, e eu mandei o ofício para os dois, e foi realizado, graças a Deus. Hoje vim agradecer pela comunidade lá do Mercado Público, a população, que estão felizes, e pedi a eles também que ajeitassem as telhas, que estão um pouco quebradas lá, que eles, dessa manutenção, eu acredito que eles vão dar sim, isso é o nosso trabalho, está olhando, está fiscalizando e levando aos secretários, e os secretários estão executando o trabalho deles. Eulina, em um determinado momento da sessão de hoje, estive acompanhando e vi num momento em que um vereador da casa citou, não citou nomes de prefeitos, mas citou que alguns prefeitos não fizeram nada, e você rebateu. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. É, isso já tem acontecido aqui uma vez, e hoje aconteceu de novo, né, dizer que os prefeitos passados não fizeram nada, e eu não concordo com isso, né, que cada prefeito que passou deixou o seu legado, né, doutor Chaga Vasconcelo e Veijão Ananias, eu lembro muito do Raminazão de Aguiar também, e todos, né, e ele relatou também aqui pra mim, pra nós aqui nessa casa, que nunca existiu cirurgia de catarata aqui no hospital de Santana. E que eu rebati a ele que sim, né, houve muitas cirurgias de catarata, né, na época do Toton e na época do doutor Ari, e muitas cirurgias foram feitas, muitos partos, cesariana aqui no hospital, começou o primeiro cesariana aqui em Santana, aqui no posto aqui de frente, eu, a primeira cesariana foi minha, tá com 28 anos que eu fiz minha primeira cesariana aqui neste hospital aqui de frente, e hoje nós temos um hospital equipado pra todo tipo de cirurgia, né, e a gente sabe que no hospital do doutor José Arcanjo Neto já aconteceu esse todo tipo de EM, de cirurgia de ligação e de cesarianas, e ele hoje vem dizer que nenhum prefeito fez isso e que isso justamente aconteceu, é porque o pessoal comida é esquecido, né. É isso aí, muito obrigado aí à vereadora Eulina, que está desempenhando um belíssimo trabalho na Câmara Municipal de Santana do Acaraú. Parabéns, Eulina, muito obrigado. Esse é o quadro Vereadores em Ação. Eulina, muito obrigado.